Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players on Soul Scenarios, e mais uma vez vamos falar agora sobre esse filme chamado Vingador do Futuro, não sei se é bem um remake, mas é a mesma história basicamente do outro Vingador do Futuro, onde ele vai lá, quer tirar umas férias virtuais, ele vai nessa empresa e daí lá ele começa a ter os sonhos, que ele é um agente secreto e tal, ele começa a perseguir ele, que ele está muito bem casado com a Kate Beckinsale, e aí aparece a Jessica Biel, que é melhorzinha, dá para pensar nesse caso aí, daí ele descobre que é um agente secreto, que tem um telefone na mão, daí começa uma correria, tiroteio, a mulher dele tenta matar ele, porque ele descobriu isso, daí eles tentam fingir que na verdade é nada disso que acontece, tudo isso que é coisa que ele viu lá, que ele matou um monte de gente, tentando fugir, tentando chegar, e com a ajuda da Jessica Biel chegar aos rebeldes, só poder liderar eles e ajudar a exterminar esse governo opressor que tem ali, só que esse novo Vingador não é em Marte, na verdade é em Marte, mas é uma Marte diferente da Marte do Charles Neger, lá que tinha aqueles bichos estranhos, aquela mulher com três tetas, e aqueles caras deformados, aqueles caras com o cu na cara, muito estranhos, aqueles malucos lá, né, que era bem louco mesmo em Marte lá, que tem que botar a palma da mão lá, para poder libertar o planeta da tirania lá, dos caras que queriam controlar o ar do planeta, não tem aquele sonho louco que ele cai fora de Marte lá, e os olhos, mas se tu fala os olhos, sai voando os olhos, né, não tem, nesse é um cara assim, normal, como se fosse uma cidade normal da Terra, né, assim, Marte, e ele se revolta contra o sistema, vai se juntar às rebeldes, né, e ele, através de uma máquina que consegue levar eles até Marte, no caso, uma parte da Marte para a outra, ele quer destruir essa máquina, destruir essa máquina e ficar lá em Marte, né, e ele consegue fazer isso, só que tem aí, que tem a pegada do filme, que no final do filme, tá lá tudo acontecendo, pai, ele matou o último vilão, que é o velhão lá, que tenta convencer que ele tá numa história, daí ele pega, tá lá assim, festejando, feliz, né, com a Jéssica Biel, ele pega, eu acho que é a Jéssica Biel, acho que é o nome dela, Jéssica Biel, daí ele olha que tem a marca da empresa, que foi que ele recebeu quando ele foi na empresa para fazer o tal, a tal vida falsa que ele queria, né, que ele tá sonhando com essa vida falsa, que ele seria um agente secreto, daí fica na cabeça, né, tudo que ele viveu nesse filme é mentira ou é verdade, né, e aí o filme acaba assim, não explica, não fala se é verdade ou se é mentira, você que decide, né, então é isso que eu achei bem interessante o filme, faz tempo que, na verdade, esse filme saiu, já não é novo de agora, não, né, mas eu queria falar sobre esse filme que eu vi recentemente de novo e eu acho ele bem interessante, e será, é verdade ou será que é mentira? Então a vida que ele tava vivendo, aquela parte era verdade ou de mentira? E aí, tire suas conclusões, recomendo vocês a verem, não se inscrever, dá o like e até mais!